oi ei Paulo boy show em 77 e Paulo boy show em 77 Ei Ei de pernas abertas de pernas abertas de pernas abertas ela senta de pernas abertas Paulo boy show em 77 aí ó tô perguntando se você curte baile funk já curti bastantão fala aí no mic fala aí no mic 17 fala lá aquele dia que nós o pai mesmo aqui o bagulho é meu mano me chamou pro baile eu disse talvez estúdio em casa ali em Rosário prefiro gravar mixtape é pouco pra entender muito mas trabalha tá ligado qual foi o baile que tu já foi pai manda eu moro do lado já querido fala muito não PCN boladão você tá namorando? tô caputaria acelerada caputaria acelerada te amo PCN boladão vai tomar no teu curso que você se foda no seu dia inteiro entendeu eu não gosto de você não me chamou mamada dele tá no B.O. comigo rapaz PCN vai ter fit com Orochi vai vai sim produção Gabriel PCN Orochi Pro de Gabriel rapaziada tá ligado tamo fechadão aí Orochi tudo três amanhã ab tu ます aí e aí eu soube